Fala galerinha, aqui tá falando é o Romarinha, atualmente no Sairas de Malta, passando aqui pra parabenizar o meu amigo Lucas Araújo, agradecer pelo trabalho que ele sempre fez comigo, desde o começo, já são mais de 3 anos de amizade, é um cara muito inteligente, um cara honesto, um cara que procura sempre evoluir e você tá de parabéns meu amigo, que Deus continue te abençoando, que você possa conseguir realizar todos os seus objetivos, suas metas e um baita profissional, um cara estudioso, um cara perfeccionista e eu tenho certeza que você vai mais longe ainda meu irmão, um abraço, obrigado por tudo, pela sua amizade e por sempre que eu estou em Fortaleza, tá passando os treinos de prevenção, de força, obrigado meu irmão pela sua amizade, que Deus te abençoe, valeu, tudo de bom, tamo junto.